A primeira coisa, os prefeitos precisam continuar investindo em hospitais, independente do que seja, a gente precisa desse investimento. Aí ele diz o seguinte, lockdown não funciona, está provado. Aí ele vem para o que seria correto. Seria correto era fazer testes na população com o tempo acelerado para o resultado. Para circular, o cidadão teria que estar com o teste em mãos, comprovando que está livre da doença. Os testados positivos automaticamente entrariam em isolamento e a Polícia e a Guarda Municipal, ao invés de ficar fiscalizando estabelecimentos fechados ou abertos, iria checar o distanciamento das pessoas, conferir os testes. E aí o teste atualizado em mãos seria o passaporte para qualquer atividade social ou comercial. Ângelo Rigon, o que você acha dessas sugestões? Mas eu gostei da ideia de andar com o teste na mão para ser quase que um abridor de portas automático. Eu acho que valeria para eventos, sem dúvida, eventos. O normal, o dia a dia, não. Em relação ao lockdown, é só perguntar em Araraquara se funciona ou não, né? Nesses 30 dias, a gente até tem uma gravação que eu publiquei ontem no meu blog, a secretária falando da eficiência do lockdown. Aliás, não tem registro em nenhum lugar outro do mundo que o lockdown não tenha dado certo. Mas isso não deve implicar diretamente na construção do hospital. O que a gente teve, basta ver a história de Maringá e basta ver a história da região. A gente teve, ao longo dos últimos anos, fechamento de vários hospitais particulares. Cidades, você mesmo lá de Madaguaçu, Paulo, o hospital lá quase fechou, fechou em Madaguari, Marialva, vários hospitais. Aqui em Maringá nem se fala, a quantidade de hospitais fechou. Agora, você não pode jogar tudo no poder público. O SUS é um exemplo para o mundo, mas ele não tem que bancar toda. Você tem que sobrar um dinheiro, a gente sabe bem aqui, um pouco que sobra para obras e serviços no Brasil. Então, eu acho que tem que haver um meio termo. Sou contra a construção de mais hospitais públicos. Em Maringá, tem um exemplo lá da UEM, ao invés de os políticos investirem tudo num complexo, investiram, acabaram investindo no hospital municipal lá em cima, no hospital regional aqui embaixo, no hospital da criança lá em cima, no hospital da criança lá embaixo. A gente falta, e isso eu disse por vários anos, a gente devia ter uma secretaria de desplanejamento. O que o mais político sabia fazer em Maringá, em especial nas administrações do PP, que foram três ou quatro no total, foi desplanejar a cidade, desmontar o que estava desenhado no papel, Paulo.